Música Pedir licença para escrever num carta E provavelmente devo apontar Que ele não aporta um Deus Santiago A casa Mas a casa de José Montero Má comprou um carta Com vida e vida em distância Descindo abaixo o pé de amêndoas Escreve a carta, manda a calheta O caminho no início Dentro de semana a calheta Dia 14 de agosto Dia 14 de agosto Música 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 Música